Música O jogo deste domingo contra o São Paulo se tornou ainda mais importante para o Botafogo. Uma vitória pode sacramentar a conquista de mais dois objetivos do clube na temporada. A vaga na Série D e a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Por isso, o técnico Marcelo Veiga conversou bastante com os atletas sobre o caráter decisivo da partida. A gente sabia desde o primeiro momento que seria um jogo decisivo para a gente, porque matematicamente é o que nos coloca, não só na Série D, como também entre os oito primeiros colocados. Então a expectativa é a gente fazer um bom jogo, respeitar a equipe de São Paulo, saber que independente de estar com a força máxima ou não, a gente sabe que é o time grande, é o time a ser batido. E time grande, quando perde duas, três seguidas assim, é bem complicado você enfrentar. Mas a gente está com o pé no chão, sabe que vamos jogar dentro de casa, do nosso torcedor. E a gente espera fazer um grande jogo e tentar premiar o torcedor do Botafogo aí com um bom resultado. A gente está confiante nesse jogo, depois da vitória contra o Ituano, dar mais confiança e sabendo que a gente pode garantir nossa classificação. Esse jogo ainda é mais motivador ainda. Então eu entro bastante motivado, estou muito motivado, estou querendo e estou querendo garantir essa vaga já domingo. Para poupar o gramado de Santa Cruz, o técnico Marcelo Veiga comandou o último treinamento da equipe aqui na Fazenda São José. E como de costume, sem mistérios, o treinador confirmou o time que inicia a partida. Com as voltas de Cris e Zé Antônio ao time titular, Gilmarque e André retornam ao banco de reservas. Fábio Gama será o único desfalque do time. Essa é a expectativa de manter praticamente a mesma formação aí e trabalhar duas, três formações aí, que durante a partida isso pode ocorrer e as movimentações são normais dentro do jogo. Então espero que a gente ganhe essa condição de ter todos aí à disposição e fazer um grande jogo. O atacante e artilheiro do time Nunes é uma das esperanças do treinador botafoguense. Bom, eu sempre entro com a intenção de fazer gols. Infelizmente não estou tendo muita oportunidade. Eu tive aí em quatro jogos, eu tive uma que foi contra o Palmeiras e depois não tive, mas participei ativamente dos gols aí, dando passe, isso é importante. Mas eu quero sim fazer gol, quero estar sempre fazendo gol, mas o mais importante é essa vaga aí, essa classificação entre os oito, que vai ser muito mais importante para mim do que a artilharia. Botafogo e São Paulo se enfrentam a partir das 18h30 no Estádio Santa Cruz. Tchau!